Na sessão do dia 19 de maio, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, questionou a suspensão das obras de canalização do rio Baquirivu pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCSP. Martelo também traçou um histórico das discussões sobre a canalização do rio. A prefeitura foi através do secretário Marco Antônio, a Brasília, arrumou dinheiro, o Baquirivu já passou da hora de ser canalizado, melhorado, o sofrimento do povo da nossa região, Malvinas, Seródio, enfim, pela enchente do Baquirivu. Arujá, que é uma cidade bem menor que a nossa, arrecada bem menos que a gente. Se vocês vierem de lá para cá, tem duas pistas e o córrego canalizado decentemente há muito tempo. Não é agora, não. Os governos passados aí, os prefeitos passados, inclusive já cobravam isso lá, quando eu era vereador, em 90 até 94, o Pascoal Tomeu, o Papoto, pela canalização do Baquirivu. E até hoje, nunca foi canalizado. E agora, canalizaram uma parte aqui, perto da trabalhadores, agora o prefeito arrumou dinheiro federal para canalizar. E, para minha surpresa, o Tribunal de Contas, em vez de ajudar, atrapalha. Os caras devem ter bola de cristal. Como que ele sabe que tem alguma irregularidade? Concorrência, nem foi apresentado quem participa, quem não participa. Primeiro, tem que deixar as pessoas participarem, depois, se tiver irregularidade, que se apure. O gestor da Câmara defendeu o papel do empresariado na economia da cidade. Os empresários, né, os que fazem obra, vocês sempre são os responsabilizados. Mas nós não podemos esquecer que esses caras é que geram emprego. Esses caras que pagam imposto. Tem que ser tudo dentro da regra, tudo dentro da lei. Eu concordo plenamente. Mas não vamos julgar as pessoas antes de acontecer alguma coisa. O Tribunal de Contas paralisou, por quê? Por que será? Estou curioso em saber. Por que paralisou? Qual o motivo? Qual a irregularidade que tem?